Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, em todos os jornais, seria uma decepção ir a Lisboa e não fazer Jorge Jesus me pagar um café, diz Marcos Braz. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho, para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Clube de membros do canal Flamenguista em Portugal, botãozinho aqui, seja membro. Você sendo membro do canal, você ajuda o canal, tem prioridade nos seus comentários, nos vídeos, nas lives e você pode participar de uma live junto comigo, não perca tempo e se inscreva. Pessoal, Portugal amanheceu hoje com todos os seus jornais, com absolutamente todos os seus jornais, com a mesma notícia, com a mesma chamada, com a chamada dizendo o seguinte, Marcos Braz, abre aspas, seria uma decepção ir a Portugal e Jorge Jesus não me pagaram café. Ou seja, talvez Marcos Braz esteja vindo agora para Portugal e não tenha a noção de o quanto o Flamengo tem sido falado aqui em Portugal, principalmente, principalmente pela busca do novo treinador e pela possibilidade, pela possibilidade desse treinador ser Jorge Jesus. Todo mundo sabe que Jorge Jesus não vive o seu melhor momento no Benfica, seja com as mídias sociais, seja com a torcida no estádio, seja com a própria comunicação social. Jorge Jesus vem sendo bastante questionado aqui em Portugal e a sua continuidade também é questionada. Vários jornais repercutem com muita força a chegada do dirigente rubro-negro à Lisboa, que deve acontecer amanhã e as declarações ontem do Marcos Braz na posse do presidente Rodolfo Landim repercutiram bastante aqui. Então vou ler aqui um dos jornais, por exemplo, A Bola. Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, confirmou que está de viagem marcada para Portugal com a intenção de fechar a contratação de um treinador. Na agenda, espera, terá um encontro com o Jorge Jesus. Temos uma relação constituída, abre aspas. Jorge Jesus sabe muito bem como foram as nossas primeiras conversas. Ele sabe o que colocou na mesa para vir no Brasil. Ele conhecia o Flamengo, tínhamos conhecimento em comum. E ele sabe que tudo que tratei com ele, cumpri. Temos esse crédito com ele. Ele tem uma situação contratual com o Benfica, mas sempre que vou a Portugal, encontro-me com ele. Para mim seria uma decepção ir a Portugal e ele não pagar um café, confessou o dirigente citado pelo Globo Esporte. Independente de Jorge Jesus, Marcos Braz espera, mesmo nessa viagem, fechar a contratação de um treinador. Abre aspas de novo. Temos uma agenda pré-definida em função de ser plano A, B ou C, mas em função da logística. Se não voltar antes do Natal, vou morrer em casa. Temos cinco ou seis dias para acertar. Não ficaremos somente em Lisboa. Vamos andar por lá. Temos alvo e planeamento. Vamos fazer com cuidado, calma, mesmo que seja imposta a nós, uma força extra para essa contratação. Queremos o mais rapidamente possível, mas vamos em cima da segurança. Não tenham dúvidas que vamos contratar um profissional à altura do Flamengo e à altura para ganhar os títulos que ganhamos nos últimos três anos. Carlos Carvalhal e Vitor Pereira também foram apontados ao emblema do Rio de Janeiro, mas Marcos Braz mostrou-se cauteloso. Temos análise e algos, mas existem situações de treinadores com contrato. Existem situações de treinadores que têm de tomar decisão de vida, não só de esportiva. Quanto a Jorge Jesus foi embora, tínhamos o alvo encaminhado, que era de Carlos Carvalhal. Ele, por um problema pessoal, não pôde vir. Não é só o treinador querer vir para o Flamengo. É saber que pode mudar de vida, ainda mais se tiver filhos. Não é brincadeira. Não é problema nosso. Apesar de tratarmos as coisas e oferecermos a estrutura que seja possível para uma troca de vida. Mas o treinador tem que querer. Então, a bola aqui, trazendo minuciosamente todas as declarações do nosso Marcos Braz, a expectativa aqui é enorme pela chegada do Marcos Braz. Marcos Braz, que sempre, quando vem a Lisboa, tem aí uma passagem muito tranquila, sem ser importunado pela imprensa, sem ter jornalista batendo na porta dele. Acho que vai ser muito diferente dessa vez. Que ele se prepare para responder as perguntas, para estar sendo assediado pelos jornalistas portugueses, quem sabe até pelos youtubers brasileiros também, que vivem em Portugal, para que ele tenha que responder perguntas aí. A minha percepção das entrevistas ontem de Rodolfo Landin e de Marcos Braz. Confesso que, por pura sensibilidade, nada que eles tenham deixado escapar. Jorge Jesus talvez não seja, de fato, o principal alvo. Essa conversa, obviamente, seria cobrada por todos os torcedores do Flamengo. Mas, naquela conversa do Landin, o Jorge Jesus é um amigo, claro que vamos falar. Ah, eu vou tomar um café com o Jorge Jesus. Não me pareceu que ele seja o principal alvo. Acho que alguns nomes que foram divulgados pela imprensa, de fato, podem ser contactados. Mas, nesta última declaração da questão contratual, parece que Carvalhal fica mais distante de novo. É uma percepção minha, não é uma informação. Alguns nomes aparecem na reta final, como o nome ontem vinculado do Paulo Souza, que, teoricamente, teria um fácil desilace da seleção da Polônia. Mas, lembrando, livres, livres, livres no mercado existem dois nomes. O Ivitória, que acabou de sair do Spartak de Moscou, e Paulo Fonseca, que saiu do Roma no início da época europeia aqui. Então, assim, é um jogo de xadrez. Atenção também que Landin e Marcos Braz ressaltaram, que não necessariamente o treinador falará português. Então, assim, em alguns momentos, Marcos Braz citou uma ida à Madrid, que disse que não poderia aterrissar direto em Madrid. Então, vamos ficar ligados nisso. O Landin também disse, olha, não necessariamente precisa ser um técnico português, pode ser um técnico que fale uma língua, que seja, que os jogadores possam entender. Então, foram outras pistas ali que me chamaram a atenção. De repente, todos esses nomes portugueses podem ficar para trás para o nome espanhol também. Enfim, vale a pena entender. E a minha preocupação também é que os dirigentes do Flamengo escolham por forma situacional, ou seja, apenas sobre aqueles que estão livres, e não necessariamente o melhor treinador do Flamengo. É óbvio, nessa época do ano, aqui estamos no meio da temporada, óbvio que os grandes treinadores, tirando um caso ou outro, estão empregados. Então, o Flamengo, talvez, na minha opinião, tivesse que agir de forma mais estratégica, ou adiando essa contratação do treinador principal para o meio do ano, na minha modesta opinião, ou, melhor ainda, mostrando a sua grandeza e pagando a multa, seja lá qual for o treinador. Fichas lançadas, meu preferido. Todos sabem que acompanham o canal. Acho que nenhum nome seria melhor que o Jorge Jesus, mas, pelo discurso dos dirigentes, acho que isso ficou mais difícil. Apesar de ontem, aqui em Portugal, ontem, aqui em Portugal, a CMTV, uma das redes de TV considerada pelos benfiquistas a mais sensacionalista de todas, divulgou uma foto aí do Jorge Jesus almoçando com o seu empresário, Bruno Macedo, que esteve aí no Brasil, conversando também com o Marcos Braz, e aí já somaram aqui, enfim, já repercutiram muito, dizendo que, possivelmente, Jorge Jesus nem volte a atuar no banco do Benfica. Sendo que Jorge Jesus está suspenso para os próximos dois jogos do Benfica. O jogo contra o Marítimo, no Estádio da Luz, cinco horas da tarde, aqui de Portugal, no próximo domingo. E o jogo no dia 23, contra o Porto, pela Taça de Portugal, lá em Porto. Dia 30 seria a data para Jorge Jesus voltar ao banco do Benfica, de novo no Estádio do Dragão, lá em Porto, contra o Futebol Clube do Porto. Será que dia 30 ele estará no banco ou será que ele estará a caminho do Flamengo nesse momento? A cena dos próximos capítulos dessa novela dirá. E se não for Jesus, qual será o novo técnico do Flamengo? Carlos Carvalhal, acho muito difícil em relação à multa. Pedro Martins, que foi contactado, que foi contactado segundo fontes portuguesas aqui, também está em situação sobre contrato. Enfim, Vitor Pereira se balançar realmente esse fim de semana lá no Fener, depois do Clássico com o Besiktas. Enfim, muita coisa para se falar, mas para que você não perca um detalhe dessa novela, clique aqui, botãozinho vermelho, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, aqui para você, tudo em primeira mão sobre o novo treinador do Flamengo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.